Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Wicano, o mago escarlate da Marvel Comics. Wicano surgiu na revista Young Avengers nº 1, de 2005, mas a sua história de origem só seria contada na revista Young Avengers Especial e na revista Avengers The Children's Crusade nº 6. William Kaplan era um jovem que sofria bullying de seus colegas da escola por conta de sua orientação sexual, chegando a diversas vezes a ser agredido por conta disso. Um dia, enquanto estava em um parque após mais uma vez ser agredido, William conheceu Wanda Maximoff, a sua vingadora favorita, a poderosa feiticeira Escarlate, que o ajudou com seus machucados e acabou perguntando sobre eles. Billy então se abre para a vingadora, e ela o diz algumas palavras de conforto, dizendo para que ele enfrente o valentão e não recue, para jamais mostrar que tem algum medo dele. Seguindo o conselho da heroína, Billy encara seu agressor sem nenhum medo ou temor, e de repente, nosso personagem é atacado. Mas subitamente, uma poderosíssima rajada de energia sai de seus punhos, tão poderosa que quase conseguiu matar aquele valentão. Sabendo agora que possuía poderes, Billy logo descobre que era um mutante, e busca ajuda para controlar as suas habilidades, e assim, as utilizá-las para o bem. O jovem decide então ir até a mansão dos Vingadores, onde acabou encontrando o herói metálico, o Rapaz de Ferro, que o convidou para entrar em sua equipe de heróis, os Jovens Vingadores. Aceitando a proposta, Billy aprenderia a ser um herói utilizando o nome de Asgardiano, e atuando em diferentes missões, ele acabaria eventualmente mudando seu codinome para se tornar o Ikano. Na equipe, ele conheceria outros jovens heróis, passando a atuar ao lado da Gavinha Arqueira, do Patriota, do Rapaz de Ferro, da Estatura e do Android à Visão, e principalmente, do rei metamorfo Huklin, com quem nosso personagem desenvolveu uma forte parceria. No futuro, a relação entre esses dois personagens evoluiria, e o Ikano e Huklin começariam a namorar, se tornando um dos casais mais poderosos da história dos quadrinhos. Durante a Guerra Cruise Crew, Huklin seria capturado, e para conseguir resgatá-lo, os Jovens Vingadores recrutaram o Jovem Herói Celeri, um rápido e exímio velocista, que se tornaria uma adição de peso para o grupo. Junto dos Vingadores, nossos heróis conseguem deter a ameaça alienígena, resgatando Huklin, e assim, salvando o dia. Mas quando foi aprovada a Lei de Registro dos Super-Heróis, os Vingadores se dividiram em dois grupos, o primeiro liderado pelo Homem de Ferro, e o segundo chamado de Vingadores Secretos, liderado pelo Capitão América, no evento que ficaria conhecido como a Guerra Civil. E você pode entender o que foi a Guerra Civil dos quadrinhos clicando nesse card que tá aparecendo agora na sua tela. Buscando heróis para fortalecer o seu grupo, o Capitão América recruta os Jovens Vingadores, e também uma outra equipe de heróis juvenis, os fugitivos, para juntos participarem da resistência contra a Lei de Registro. Na equipe, o Ikano desenvolveria ainda mais as suas habilidades, tornando-se um dos heróis mais poderosos do universo Marvel, possuindo capacidade de voar, telecinese, pirocinese, criocinese, teletransporte, podendo lançar rajadas de energia, capacidades regenerativas, podendo recuperar seus aliados em combate, e por fim, possuindo o dom de manipulação e distorção da realidade, podendo utilizá-la para criar diferentes construtos de energia. Com o tempo, alguns heróis passariam a perceber uma grande semelhança entre o Ikano e Celery, com a estatura chegando até mesmo a falar que os dois pareciam que eram gêmeos. Algumas edições mais tarde, acabaremos descobrindo toda a verdade. O Ikano e Celery eram irmãos gêmeos, entre aspas, pois eles eram a reencarnação dos filhos de Wanda Maximoff, a poderosa feiticeira Escarlate. Para entendermos melhor essa história, temos que voltar no passado, quando Wanda conseguiu ter gêmeos com seu marido, o Android Visão. Embora seja completamente impossível um Android ter filhos, isto acabou acontecendo, e apenas tempos mais tarde, entenderíamos toda a verdade. Wanda sempre desejou ter filhos, e assim, construir uma família, por sempre se sentir sozinha. Por conta disso, ela utilizou fragmentos da alma do demônio Mephisto para conseguir criar duas crianças, William e Thomas. De início, ela viveria feliz com seus filhos, até ser confrontada com a verdade sobre o nascimento dos dois pela feiticeira Agatha Harkness. Eventualmente, Mephisto reencarnaria, e com isso faria com que os filhos de Wanda deixassem de existir em nossa realidade. Após perder suas crianças, Wanda fica completamente devastada e acalmada por Agatha Harkness e pelo Doutor Estranho, que juntos conseguem fazer com que a heroína esquecesse totalmente da existência das crianças. Entretanto, anos mais tarde, ela se recordaria de toda a verdade, e distorceria completamente a realidade, para primeiro atacar os Vingadores e ocasionar a morte do Gavião Arqueiro, para posteriormente criar uma novíssima realidade, conforme mostrada na série Dinastia M. Os filhos de Wanda acabariam um dia reencarnando em outros corpos, se tornando William Kaplan e Thomas Shepard, dois jovens mutantes que possuíam superpoderes. O primeiro, tendo poderes semelhantes ao da sua mãe, sendo um mago que pode distorcer a realidade, enquanto o segundo era um velocista igual ao seu tio Mercúrio, Pietro Maximoff. No futuro, após muitos anos, a relação entre Wicano e Hukling evoluiria bastante, até que os dois personagens acabassem se casando, e vivendo felizes para todo sempre, enfrentando juntos as mais diversas, nefastas ameaças ao nosso mundo. Aparecendo em algumas mídias, o Wicano está presente no jogo Lego Marvel Avengers e, na série de TV, WandaVision. Mas e você, jovem herói? Você também é um fã do Mago Escarlate? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e vai deixando aquele seu super like, jovem herói. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Eu já fiz um vídeo de origem da Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, e também fiz um vídeo sobre a origem de Thomas Shepard, o Celery, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Tchau!